Música Bem-vindos ao programa Cplp na GMN. Aqui apresentamos as últimas informações sobre a comunidade dos países da língua portuguesa. O presidente brasileiro atribuiu os últimos ataques à escola no país ao ódio que se espalha sem regras na internet e às políticas de armamento. A violência existe na nossa vida desde que a gente nasceu. A periferia desse país é tomada de violência todo dia e morre muita criança e menor na periferia. O fato novo é que invadiram o lugar que para nós é tido como lugar de segurança. Não vamos transformar nossas escolas numa prisão de segurança máxima que não tem solução. Nem tem dinheiro para isso e nem é politicamente correto, humanamente correto, socialmente correto. Nós temos noção da quantidade de indústria de dar tiro que se montou nesse país. Nós não vamos resolver isso com dinheiro, nós vamos resolver isso com atitude. O primeiro-ministro de Portugal desdramatizou a posição do presidente brasileiro sobre a guerra na Ucrânia. Disse que as relações entre Portugal e Brasil sempre estiveram acima de diferenças na política externa. A posição de Portugal relativamente à guerra desencadeada pela Rússia contra a Ucrânia é conhecida desde a madrugada do dia 24 de fevereiro de 2022, onde às 4 horas da manhã condenámos de uma forma absolutamente inequívoca a invasão da Ucrânia por parte da Rússia. Às 9 da manhã tínhamos reunido o Conselho Superior de Defesa Nacional e temos mantido e manteremos um suporte à Ucrânia do ponto de vista humanitário, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista político e do ponto de vista militar, visto que a Ucrânia é vítima de uma violação brutal do direito internacional, de uma guerra desumanitária que está a ser desenvolvida pela Rússia contra a Ucrânia e, portanto, manteremos esse suporte à Ucrânia. Esta é a nossa posição e nós não alteramos a nossa posição em função de posições distintas que outros países, nossos amigos, com quem temos relações fraternas, possam ter. Tal como Portugal, Estado soberano, determina a sua política externa, outros países, Estados soberanos, determinam a sua política externa. Portanto, sobre a Ucrânia não há qualquer dúvida. Esta é a nossa posição e não coincide com a posição do Presidente Lula. Segundo a realidade que também não tem, espero eu, discussão. O Brasil há 200 anos que é independente e há 200 anos que nós desenvolvemos com o Brasil uma relação de fraterna amizade. Essa relação de fraterna amizade entre Portugal e o Brasil fundamenta-se numa história comum, numa língua comum, nos milhares de brasileiros que vivem em Portugal, nos milhares de portugueses que vivem no Brasil, na intensa relação comercial que existe, na intensa relação política que existe entre uns e outros. Não fazemos todos parte da mesma comunidade dos países de língua portuguesa. E essa é também uma realidade que tem existido ao longo destes 200 anos, mesmo quando, numa ocasião ou noutra, tivemos posições radicalmente diversas, seja em matéria de política externa, seja mesmo em política interna. Houve alturas em que éramos ditaduras dos dois lados do Atlântico, houve fases em que éramos democracia de um lado e ditadura do outro lado, somos uma fase em que, felizmente, agora somos democracia de ambos os lados do Atlântico e, em todos estes momentos, Portugal e o Brasil souberam sempre compreender que o nível das suas relações, a intensidade das suas relações estão acima de qualquer divergência que possa existir e elas são normais. É assim, entre amigos também divergimos, entre irmãos também divergimos e, olha, entre Estados, amigos e irmãos também divergimos. O ministro das Relações Exteriores do Brasil mostrou-se contra as sanções econômicas adotadas da Rússia devido à invasão da Ucrânia. É uma posição que o seu homólogo russo agradeceu. Numa conferência de imprensa em Brasília, entre os chefes das duas diplomácias, Mauro Vieira afirmou que as sanções econômicas impostas à Rússia tenham impactos nas economias de todo o mundo, em particular nos países em desenvolvimento que ainda não recuperaram da pandemia Covid-19. O chefe da diplomacia russa agradeceu ainda aos parceiros brasileiros pela confiança e amizade e pelos princípios de igualdade e respeito. Eleziou o fato de não dependerem de mudanças de conjuntura mundial. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo eleziou ainda as visões do Brasil e da Rússia. Considera que são as únicas em relação a uma ordem mundial mais justa, correta, baseando-se no direito, numa visão de mundo multipolar. Do lado brasileiro, Mauro Vieira salientou que a posição é de um César Fogo imediato. Além disso, o Brasil quer contribuir para uma solução pacífica do conflito e facilitar a mediação de negociações entre Rússia e Ucrânia. A Rússia fornece aproximadamente um quarto dos fertilizantes importados pelo Brasil. Tratei com o ministro Lavrov sobre medidas para garantir o fluxo desses insumos de vital importância para a nossa agricultura. Também expressamos nossa expectativa de ampliar o número de estabelecimentos brasileiros habilitados a exportar produtos de origem animal para a Rússia. Discutimos ainda iniciativas para aprofundar a cooperação bilateral em ciência e tecnologia, meio ambiente e energia. O governante russo, ao elusiar o presidente Lula da Silva e a sua política externa, afirmou ser a favor da participação do Brasil como membro permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. O primeiro-ministro de Portugal resultou combater a crise inflacionista com base em políticas de asfixia dos rendimentos. Costa recusou que os aumentos dos salários da administração pública e das pensões prejudiquem o combate à inflação. Não é asfixiando o rendimento das famílias que nós combatemos a inflação. E dissemos várias vezes que seríamos por dentro na política de rendimentos para não alimentar uma espiral inflacionista, mas também não ignoramos quais são as causas desta inflação e, portanto, não achamos que seja a partir do estrangulamento dos rendimentos das famílias que se combate de uma forma eficaz esta inflação. O Governo segue o seu caminho e o caminho que definiu e a nossa política económica desde 2016 tem assente sempre num princípio fundamental prioridade ao emprego, ao emprego, ao emprego e aquilo que temos demonstrado é que o crescimento do emprego resulta do crescimento da economia e esta resulta do rendimento, da melhoria do rendimento das famílias. Essa é a trajetória que temos tido. Temos sido prudentes, nunca dando um passo maior que a perna, mas garantindo sempre que há uma trajetória efetiva de melhoria dos rendimentos. Se olharmos para o salário mínimo, ao longo destes anos teve um crescimento de 50%, a remuneração média teve um crescimento de 23%. Aquilo que está previsto no acordo de competitividade e rendimentos é que chegamos ao final da legislatura alcançando o objetivo que nos tínhamos fixado, que é termos os nossos salários alinhados com a média europeia no peso da riqueza nacional. António Costa respondeu às críticas antes feitas pelo PSD sobre o aumento intercalar das pensões em outubro passado. Contrapôs que o seu governo cumpre a lei de bases da segurança social e que não iludiu os pensionistas. Quando digo-se que sublinhei que não só não há perda, como há ganho do poder de compra, não é porque houvesse perda. Porque os aumentos até ao final deste ano, entre o complemento que foi pago em outubro e a atualização de janeiro, não houve, foi tudo, todas as atelições foram acima da inflação. Mas foi só porque não me esqueci também de tudo o que eu vi ao longo destes meses. Porque ouvi dizer que havia truques, ouvi dizer que havia ilusões, ouvi até dizer que tinha havido corte das pensões. Ora, aquilo que fica claro é que não houve truque, não houve ilusão, não houve corte das pensões, tudo aquilo que as pessoas tinham direito receberam e até receberam o complemento de outubro, que estava para além dessas medidas. Um dos maiores problemas do PSD é mesmo os portugueses saberem o que é que significa corte de pensões. O que significa corte de pensões foi algo que já ocorreu no nosso país. Era uma pessoa que recebia uma pensão, no mês seguinte receber menos do que a pensão que recebia. Uma pensão, uma pessoa que recebia 1.500, e que a seguir recebia 1.300. Teve um corte de 200 euros. As pessoas sabem o que é que significa um aumento de pensões. O que significa aumento de pensões é o que tem acontecido ininterruptamente desde 2016. Todos os anos as pensões têm aumentado relativamente ao mês anterior. O ministro das Finanças de Portugal anunciou que existe margem para a atualização das pensões em 2024, nomeadamente com a correção integral da base do cumprimento da fórmula de cálculo prevista na lei. Temos hoje a margem necessária para proceder à atualização das pensões no ano de 2024 com a correção integral da base no cumprimento da fórmula de atualização das pensões. Este foi um tema que tem sido amplamente debatido na sociedade portuguesa. Nós reafirmamos aqui aquilo que sempre dissemos. Nós tomamos as medidas que são necessárias em cada momento à proteção das famílias e à proteção dos rendimentos, em particular dos mais vulneráveis. Foi isso que fizemos relativamente ao ano de 2023. Fizemos-lo com o pagamento antecipado de metade da pensão do ano de 2023 e com o pagamento da outra metade durante o ano de 2023. E anunciamos que no seu devido tempo, no seu tempo próprio, poderíamos tomar, com os melhores conhecimentos dos dados do andamento da economia e das finanças públicas, exatamente qual seria a decisão relativamente à base sobre a qual se iria fazer a atualização das pensões para 2024. O que este documento tem e contém é precisamente esse patamar necessário para que a atualização das pensões em 2024 se faça cumprindo na integralidade aquilo que decorreria de uma aplicação direta da fórmula das pensões sem adaptação no ano de 2023. Os primeiros cenários de saldos negativos prevêem-se para 2033, disse a ministra do Trabalho de Portugal, Ana Mendes Godinho. Assinalou um adiamento de 17 anos face às projeções que existiam em 2015. Há de facto um aumento do saldo previdencial durante a próxima década e fica assim, aliás, adiado para 2033 o cenário dos primeiros saldos negativos do sistema previdencial. Isto significa que já incluindo este aumento intercalar das pensões a partir de julho, assim como a garantia da base para a atualização para 2024 que conseguimos melhorar as projeções relativas aos primeiros anos dos saldos negativos. Na prática, isto significa que com esta, mesmo já incorporando este aumento intercalar, aquilo que nós conseguimos ganhar do ponto de vista de sustentabilidade da segurança social é ganhar 17 anos para os primeiros saldos negativos face às projeções que existiam em 2015. Portanto, como vos digo, passando a ser os primeiros saldos negativos previstos para 2033. Também significa que o Fundo de Estabilização passa a garantir, ter uma previsão em 2060 de 48 mil milhões de euros. Para terem todos noção, em 2015, a previsão quanto ao Fundo de Estabilização Financeira e Segurança Social era não durar sequer até ao final desta década. Nós batemos o recorde da população ativa em Portugal, 5,2 milhões de pessoas como população ativa em Portugal. Também atingimos o número histórico, o recorde, o número de trabalhadores que participam ativamente no sistema de segurança social, portanto, contribuem ativamente para a segurança social, 4,9 milhões de pessoas, o que significa para termos às vezes noção e comparando com a evolução destes indicadores, significa mais um milhão de trabalhadores a participarem ativamente e a descontarem na segurança social, fruto também deste reconhecimento cada vez mais da importância de todos fazerem parte de um sistema de proteção social coletiva. Também em 2023, e portanto, só nestes primeiros três meses de 2023, a evolução que temos dos indicadores dos trabalhadores e das retribuições declaradas à segurança social apontam já este ano para um aumento de 150 mil trabalhadores este ano, face ao que tínhamos no período homólogo de 2022, o que mostra bem a dinâmica do mercado de trabalho e também nos números que temos em termos de pessoas desempregadas registradas no IFP, o mês de março, neste momento, com o número mais baixo dos últimos 30 anos de número de pessoas registradas inscritas no IFP, significa menos 20 mil pessoas inscritas no IFP no mês de março. O presidente do PSD de Portugal propôs que, se o governo não conseguir evitar que as eleições europeias cesam em 9 de junho, deve haver uma data alternativa para Portugal realizar o sufragio. O presidente do PSD propôs hoje que, caso o governo não consiga evitar que as eleições europeias sejam a 9 de junho entre vários feriados nacionais e locais, então deve haver uma data alternativa para que Portugal vá às urnas. Se as eleições europeias do próximo ano forem no dia 9 de junho, nós vamos apresentar uma via verde para uma abstenção histórica nessa importante eleição. Montenegro falava no final de um encontro de cerca de 45 minutos com Marcelo Rebelo de Sousa, em que transmitiu ao presidente da República a sua apreensão por o governo não estar a compreender a real situação dos portugueses. Tive a ocasião de ter uma conversa com o senhor presidente da República acerca da situação política, social e económica do país e de alguns temas que interessam à vida dos portugueses, de lhe transmitir que nós, no Partido Social Democrata, vemos este momento como um momento muito singular em que vivemos em dois países. o país dos powerpoints, o país das festas e dos anúncios do governo que se vão repetindo a cada mês e o país da vida cotidiana, da vida real, da rotina de muitas e muitos milhares de portugueses. Ainda antes de os jornalistas terem a oportunidade de fazer perguntas, Montenegro admitiu que foram tratados no encontro vários aspectos que prefere não tornar públicos por uma questão de respeito pelas relações institucionais com o Presidente da República. Em Portugal, as cooperativas de habitação são já poucas em todo o país. As que subsistem já pouco possuem do espírito original de proporcionar casas acessíveis num ambiente de comunidade. As cooperativas de habitação são já poucas por todo o país e as que subsistem já pouco possuem do espírito original de proporcionar casas acessíveis num ambiente de comunidade. Ainda durante a construção, as pessoas estão ligadas ao processo de construção do empreendimento. Vão acompanhando as obras, existem reuniões periódicas e estão dentro de todo o processo. Começam-se a conhecer. Este espírito de cooperativa é um bocado o resultado das sementes que vêm do SAL. O Serviço de Apoio Ambulatório Local, ou SAL, foi uma iniciativa impulsionada pelo arquiteto Nuno Portas, que logo após o 25 de Abril de 1974, envolveu arquitetos, engenheiros, técnicos e moradores na busca de soluções para as muitas situações de precariedade habitacional de norte a sul do país. Hoje, está a dar lugar a alojamentos locais. Eu nunca pensava que ia haver alojamento local, nem que ia haver arrendas. Fernando Cardoso lamenta ao Estado a que chegou a cooperativa, espera que a situação se resolva em tribunal. As casas foram vendidas e o terreno é para a habitação própria e permanente. O terreno também o diz isso, porque eu tenho a escritura, não é? Agora, as leis mudaram, isto está entregado à advogada, esperamos que saia alguma solução para que as pessoas reguessem à casa e não a lugar. As cooperativas terem desaparecido do mercado de promoção de casas de custos controlados para classes médias. Foi uma grávida. Quer dizer, ninguém percebeu isso. Guilherme Vilaverde, presida à cooperativa de habitação às Sete Bicas, que está prestes a fazer 48 anos de existência, critica o programa do Governo Mais Habitação. Diz que é uma medida de desespero face à inação dos governos dos últimos 20 anos. É uma medida que visa tentar recuperar o tempo perdido. No fundo, há uma trajetória que não é deste Governo, mas trajetória de 20 anos. Há uma trajetória de 20 anos em que se pensou que esta habitação... Há uma falta de estratégia do Governo? Há uma falta de estratégia nos últimos 20 anos. Não é deste Governo, é dos governos. Há uma falta de estratégia que conduz a pensar-se, desde a crise financeira do início do século, que se pensam isto agora à habitação, é o mercado que responde. Com o nome oficial de Cooperativa Águas Férreas, o Bairro da Bolsa é dos últimos do país que ainda tenta com que a habitação seja para moradores permanentes e não turistas ocasionais. Do ponto de vista arquitetónico, o arquiteto Cisa, quando fez o projeto nos anos 70, baseava-se na vivência das ilhas. O facto destes espaços estarem em galeria, não ser o típico edifício de esquerda e direito, permite que as pessoas se cruzem com mais facilidade, se conheçam, o movimento aqui dentro dos pátios é percepcionado por cada um dos residentes, as pessoas conhecem, se cruzam, se dizem bom dia e isso é um ambiente mais humano, mais humanizado. Os moradores e condomínio do Bairro da Bolsa enviaram já uma carta de candidatura a Património Mundial da Unesco, num processo coordenado pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto. Este é mais um passo para tentar manter a cooperativa nas mãos de quem realmente lá mora e combater, na medida do possível, pelo menos aqui, a especulação imobiliária. Em Portugal, o viaduto de Santo Ovidio, em Guia, montou-se as peças como uma cama. Está quase pronto para receber um metro do Porto rumo à Vila Deste, contando até com almofadas para amortecer a sua chegada. O viaduto de Santo Ovidio montou-se as peças e já está quase pronto para receber um metro do Porto rumo à Vila Deste. Está praticamente concluído, falta só, digamos, a estrutura superior que faz, digamos, a caixa. Em simultâneo com esta última secção de cerca de 45 metros de extensão, nós já começamos a colocar a estrutura de ferro, portanto, a armadura de ferro que vai suportar, digamos, a laje de fundo. A estrutura foi erguida através de pequenos empurrões diários sobre pilares tanto provisórios como definitivos. Estamos a falar de um método com avanços incrementais, um método de impus, a partir de uma unidade central de produção onde as peças chegavam, eram assembladas em três módulos e depois elas iam sendo, digamos, acopladas e sendo empurradas, digamos. O objetivo, digamos, desta solução foi, por um lado, a questão do tempo, mas, por outro lado, garantiu-nos uma melhor gestão do espaço. O viaduto conta ainda com almofadas para amortecer o ruído e vibrações a quando da passagem do metro. A própria base, digamos, da estrutura de lajes de fundo e a colocação do carril será, digamos, com um sistema que acaba por reduzir muito aquilo que são as vibrações. Nós colocamos como se fosse uma almofada por baixo do carril para não haver, digamos, mecanismos de propagação, digamos, de qualquer vibração às próprias estruturas e essas possam, digamos, produzir ruído. O viaduto de Santo Ovidio será o ponto de partida da extensão da linha amarela até a Vila Deste. A Metro do Porto conta ter a estrutura concluída até ao final de abril. Foram as informações de hoje. Voltamos na segunda-feira. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho